Dieta pra quê, né, meus irmãos? Vamos começar a orar porque, pelo visto, dá mais resultado nesse quesito aí, né? Presta atenção nesse vídeo que estão me marcando, olha só. A filha do pastor tinha um problema de obesidade. E a hora que eu orei por ela, a saia dela teve que segurar, porque senão a saia caía. Esse aí é o Acauã Martins. Ela teve que segurar, porque senão a saia caía. Ela emagreceu na hora? Na hora. Na hora. Ela perdeu uns... Mas isso é espiritual ali, assim? É espiritual. A obesidade é espiritual? Em Maringá eu orei pra uma mulher que ela emagreceu 23 quilos na hora. Ué? Mais 23 quilos na hora? Poxa. Eu tô falando pra você, eu já vi coisa nesses 30 anos. A Cássia, você tá impressionado. Gente, olha só. Me marcaram aqui nesse vídeo. Esse aí é o irmão... Esse que fica aparecendo, né? É o Acauã Martins, tá? Bom, o que que eu acho disso? O que que eu penso, gente? Eu não tenho nem o que falar, né? Vocês já sabem, né? Chega a ser meio absurdo, né? Irmão Sherman, o que é isso? Então você não acredita em milagres? Eu acredito em milagres, irmão. Não acredito em magia, né? Magia é lá pro outro lado. Aqui, desse lado aqui, eu acredito em milagres, né? Se é que vocês me entendem. A fonte é diferente entre magia e milagre. O que que muda? O muda é a fonte. Gente, pelo amor de Deus, gente. Tem coisa que Deus não vai fazer. Por quê, irmão Sherman? Porque Deus não quer? Porque Deus é mal? Porque Deus é ruim? Porque Deus é tirano? Por quê? Não, porque tem coisa que cabe a nós. Você percebe isso, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele poderia lhe mandar soprar um vento do norte, do sul, do leste, do oeste, enfim. Poderia mandar soprar um vento ali e aquela pedra ser removida. O pessoal que ia ficar lá em volta ia falar, uau! Uau! Aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro vem pulando, porque estava todo amarrado. O pessoal ia falar, uau em dobro, uau duas vezes, uau! Uau! Mas Jesus mandou soprar esse vento? Não. Jesus mandou com que eles removessem a pedra. Removam a pedra. Por quê? Porque a pedra cabia a eles. Agora, ressuscitar cabia somente a Jesus. Então, tudo aquilo que cabe a nós, Jesus não vai fazer. Deus não vai fazer. O que cabe a você... Ah, Deus, eu vou dormir e vou acordar falando inglês. No meio da oração você fala isso. Deus, eu vou dormir e vou acordar falando inglês. Você vai acordar, irmão, falando inglês? Não vai, irmão, não vai. Só se fosse por um propósito gigantesco. Se tivesse uma viagem missionária marcada e algo aconteceu muito extraordinário e essa viagem foi marcada em cima da hora e Deus vai fazer eu mover lá muito grande, aí eu não limito o poder de Deus. Porque Deus é ilimitado, né? Deus pode fazer tudo a hora que Ele quiser. Então, eu jamais vou limitar o poder de Deus. Agora, a viagem é daqui tanto tempo. Vai se preparar, vai estudar. Você acha que Deus vai estalar o dedo e vai te dar ali o idioma novo, né? Não é que Deus não possa dar, não me entenda errado. Deus pode dar. Agora, se cabe a você fazer, por que Deus vai fazer, irmãos? Por que Deus vai fazer? Se cabe a você fazer, senão seria muito fácil, né? Ah, Deus, eu preciso disso. Pá. Ah, Deus, eu quero isso agora. Pá. Ah, Deus, eu quero aquilo outro. Então, não é assim que funciona. Deus faz? Faz. Agora, faz quando foge do nosso domínio, foge do nosso controle. O que cabe a você fazer, faça a você. Peça discernimento a Ele, sabedoria a Ele. Peça a Ele ajuda e faça a você, né? Arregaça as mangas aí e comece a trabalhar, comece a fazer por onde. Por isso, a palavra de Deus para Josué, esforça-te, tenha de bom ânimo. Esforça-te, faça a tua parte, tenha de bom ânimo. Nem tudo cabe a você fazer, nem tudo você está sobre o seu domínio, nem tudo fica sobre o seu domínio. Nesse momento, você precisa ter bom ânimo, ok? E, meus irmãos, para quem chegou até o final desse vídeo, presta atenção que eu tenho um grande presente para você. Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tem dúvidas e não sabe por onde começar lendo a Bíblia. Foi pensando nisso que eu elaborei um cronograma maravilhoso, o cronograma por onde começar lendo a Bíblia. Nesse cronograma, eu listei os 66 livros da Bíblia em ordem que eu leria se fosse um novo leitor. E, ao lado, eu coloquei o resumão de cada livro, carta, epístola, evangelho, para deixar a sua leitura muito mais dinâmica quando você for ler a sua Bíblia. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, estamos juntos, somos um More Vibe, mais Bíblia!